Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva ingrata que não vai parar Pra aliviar a minha dor Eu sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Ó gente, por favor, pra ela vá contar Que o meu coração se partiu Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me fez chorar Chuva, trago o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar triste assim O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão O ritmo dos pingos ao cair no chão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Chuva, traga o meu amor O ritmo dos pingos ao cair no chão O ritmo dos pingos ao cair no chão Só me deixa relembrar